Um grupo de modas, dedicados e fãs da popular série de jogos Legend of Zelda, lançaram recentemente sua própria versão do clássico do N64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Os modas criaram uma nova versão chamada, The Legend of Zelda, The Shield Palace, que é um ronchak do jogo original. O grupo lançou um trailer de seu trabalho nas redes sociais, e outros fãs das séries elogiaram por sua dedicação, e por se manterem fiéis ao espírito do jogo original. Ocarina of Time foi lançado originalmente em novembro de 1998, para o console N64, e é amplamente considerado um dos melhores jogos de toda a série Zelda. Desde então, ele foi portado para vários consoles da Nintendo, incluindo um remake para o 3DS em 2011. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento do próximo jogo, Tears of the Kingdom, um grupo de modas se encarregou de fornecer um novo roteiro à era N64 de Hilux. Desenvolvido por três modas conhecidos como Junozuku 9, Call Zero Korn, e Show Open, The Shield Palace, o ronchak de Ocarina of Time, apresenta o meio do estilo gráfico e sonoro do lançamento original. Começa com os jogadores assumindo o papel de um Link adulto, que deve escapar da masmorra do castelo de Rul e descobrir por que eles estavam lá em primeiro lugar. A partir daí, os jogadores podem explorar locais que não faziam parte do lançamento original, incluindo uma cidade coberta de neve e um estranho sistema de cavernas subterrâneas. Os jogadores que desejam experimentar The Shield Palace, devem ter sua própria ron de Ocarina of Time, bem como um emulador N64 para usar em seu dispositivo de escolha. Depois que esses pré-requisitos forem atendidos, os jogadores poderão aproveitar o The Shield Palace como quiserem. De acordo com os comentários no trailer do YouTube, The Shield Palace é comparável em tamanho ao Ocarina of Time, que deve fornecer aos fãs muito para se aprofundar. Embora a Nintendo tenha encerrado os esforços de preservação de fãs e romakin no passado, os esforços de modas como Junozuki 9, Call Zero Korn e Show Open não passaram despercebidos pelos jogadores. Apesar disso, os fãs da série têm muito o que esperar nesta primavera, com The Shield Palace e o lançamento iminente de Tears of the Kingdom, fornecendo novas e emocionantes versões da amada franquia Legend of Zelda.